És mago nas misturas, eu na pista ou sou rei? Porque hoje tenho carga na casa, tenho o que? Carga na casa Porque hoje tenho carga na casa, tenho o que? Carga na casa Ei, segura DJ, carrega no play És mago nas misturas, eu na pista ou sou rei Porque hoje tenho carga na casa, tenho o que? Carga na casa Porque hoje tenho carga na casa, tenho o que? Carga na casa Encarna, bilhem né Transcrição e Legendas Pedro Negri